A cada parto Em cada mira, em cada muro Em cada flesta, em cada furo O som que nasce a cada dia, a cada aniversário Contra o que for hereditário Contra o que for hereditário Contra o que for hereditário A cada parto, a cada luto A cada perda, a cada lucro O som que dura só um dia, a cada dia O som diário contra o que for hereditário Em cada mira, em cada muro Em cada flesta, em cada furo O som que nasce a cada dia, a cada aniversário Contra o que for hereditário Contra o que for hereditário Contra o que for hereditário O som que for hereditário Contra o que for hereditário O som que dura só um dia, a cada dia O som que nasce a cada dia, a cada aniversário Contra o que for hereditário 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 Obrigado.